O consul-geral do Chile, no sul do Brasil, Sr. Mário Arrigada, e o consul-geral da Índia, em São Paulo, Sr. Amit Kumar Mishra, visitaram na quarta-feira o parlamento catarinense. Eles foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Entre os assuntos tratados com os cônsules, destacou-se o interesse dos dois países em estreitar os laços econômicos com Santa Catarina, além da troca cultural. Quais são os alvos de longo prazo, onde pretendem investir, quais são os desenvolvimentos que querem fazer e quais são, como dizia o presidente, as áreas onde o estado de Santa Catarina tem maiores investimentos, tem maiores possibilidades de desenvolvimento econômico, quais são as possibilidades de trabalho conjunto com Chile. Ele disse que Santa Catarina é um grande mercado e muito importante para a Índia. A Santa Catarina é o segundo maior destino das exportações da Índia ao Brasil. E, além de comércio, ele também gostaria de engajar com Santa Catarina na área de cultura, também área acadêmica com universidades. Então, será uma grande gama de oportunidades. O presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, destacou a importância da visita dos cônsules para o estreitamento dos laços entre os países e o estado. Nós só temos a ganhar com isso, um fortalecimento do nosso agronegócio, até mesmo de tantas outras áreas importantes, como as startups, que é uma grande referência já aqui em Santa Catarina, vai nos permitir sempre evoluirmos mais economicamente e, acima de tudo, também manter este elo de comercialização cada vez mais forte. E, acima de tudo, também manter este elo de comercialização cada vez. E, acima de tudo, também manter este elo de comercialização cada vez. E, acima de tudo, também manter este elo de comercialização cada vez.